é uma corrida só de mercedes eu já tive o prazer de entrar dentro dessa belezura meu Deus que carro muito da hora Começou tá então a marcha terceira marcha é a mínima Sorry Sorry Eita, tem gente que não... Não... Isso aí me fecha! Safado! Essa curva vai ser barbada de fazer! Ah é, o carro é 4x4, ele dança nas curvas! Ah é, essas curvas me dão vantagem! A segunda volta! Vou assistir esses dois se degladiarem! Pra ver quem é que cai fora! Tchau! 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 Fiz uma boa curva. Cedeu uma bela deslizada, mas se recuperou bem. Lado a lado, então. Ah, f... Ah, f... Ah, f... Ah... Ah... Última volta. Ah, quando dá bandeira amarela é porque alguém capotou. Oh, seu bosta! Sorry, Silêncio, estou muito concentrado. Ok, acho que eu cortei a curva. Vamos lá, o sexto lugar é meu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pelo menos não fiquei por último. Ai, tem gente que não cumpriu os pênaltis. Total de rendimentos. Nossa, estou com muita quilometragem. Ok, tem uma Lamborghini ali. Ok, eu estou com muita quilometragem. Eu vou com muita quilometragem. Eu vou com muita quilometragem. Eu vou com muita quilometragem. Já teve quebra 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 na primeira curva. Eu vou com muita quilometragem. 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 O Subaru dele é mais rápido que o meu Mas essa dele é de a frenagem Não funcionou Olha, falhou Ah é, meu carro é 4x4 Ele não gira Meu Deus, que perigo esse Ah é, tá com des... Essa corrida tá com desgaste de pneu ligado e gasosa também Agora vai Tá me alcançando? Ah, Lamborghini Huracan Legal Vou pegar o seu sovaco Velho, não faz isso Cortou a curva Ah, meu Deus Ah, feio Got carry away Cara, sabe o que seria bom? Ah, nesse jogo tá amanhecendo Passar, esse jogo tipo passar o dia Que nem no Project Cars Passar o dia até mudar o clima Seria interessante É, sovaco Vai! Ai, quase que não completa a curva O que é isso? Ah, carro 4x4 é assim, às vezes ele quer virar, às vezes ele não quer virar. E eu tô me dando mal porque ele não quer virar. E aí 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 Vê gasosa menos que a metade Acho que a próxima eu reabasteço E tem que trocar o pneu também Ah, não deu, não deu, não deu de novo O cara sempre erra nessa curva Ah, não tem problema, eu já vou reabastecer Já tem nego reabastecendo Enche tudo Ah, só 15º lugar Tá louco Ah, só 15º lugar 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 Oh, carro Oh, carro não quer virar Mas a gente foi reabastecer Décimo quarto Vai carro, vira carro Aí Vai carro, vira carro Vai carro, vira carro Ainda bem que não dá pra danificar caixa de marcha Senão já seria desqualificado Senão já seria desqualificado Senão já seria desqualificado Vai, vai carro, vira carro Isso Vai, vai carro Vai, vai carro Vai, vai carro Vai carro, vira carro Vai carro, vira carro O cara O cara está me alcançando O penúltima volta Vai, vira cal, vira cal Aê 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 Curva O terror dos carros 4x4 Aê Última volta já não é Aê 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 Meu Deus do Céu, calma aí Bipolar Já cruzaram a linha de chegada Então vamos manter a posição Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, dois... Nossa, no último instante, cruz de linha de chegada Aí, jorrando imóvel Tá, mas essa corrida foi um teste de estresse Level up Ah, eu queria pegar o replay dessa corrida Daria umas ótimas thumbnails Agora vamos ver o prêmio Mamma mia, o Tomahawk, o carro mais OP do jogo Música Música